0x0 para Atlético e América Já chegou a tão desejada Ninguém é mais campeão em Minas do que o Atlético O maior de Minas, o maior campeão mineiro Igor Cabelo levanta a taça e o Atlético Contemora mais um título estadual Campeão Mineiro de 2021 Com muitos capitães, com muitos capitães É, Igor Cabelo, Diego Tartelli Gente de muita ascendência no elenco Vale toda a festa, comemore torcedor do Atlético em todo o Brasil Tá aí, mais uma foto Toda a festa, toda a comemoração para o Atlético Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa Fecha com título Troca de passes, vem aí daqui a pouquinho Análise da arbitragem do Sandro Mirariz André Rizek O Atlético é campeão Da série que vem aí no final de semana O primeiro campeão estadual De 2021 Rizek Bom programa Obrigado, maravilha